Produtos que eu não gostei, na verdade produtos que eu detestei. Olá, pitucas! Sim, estou de volta. Sim, estou aparecendo um vídeo onde não está narrado. Não, não, você não está tendo uma ilusão. Estou de volta e esse vídeo é novo. Pra começar, eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês, que é o produtos que eu não gostei. Na verdade, produtos que eu detestei. E são produtos de cabelo. Então, se bora! Eu vou começar falando pra vocês desse produto aqui da Keramax. Ele é um produto que tem arginina, vitamina H e pro B5, que é vitamina B5, tá? E diz que combate a queda, fortalece a raiz e promove o crescimento dos fios. Bem, eu usei, não promoveu o crescimento dos fios nenhum. Não senti a raiz forte também, não. Achei um shampoo de lavagem normal desse que eu compro no Guanabara. E... eu não gostei. Na verdade, achei que... Então, foi um dos produtos que eu realmente não gostei de nada. O próximo produto é esse daqui, ó. O Lauku. Que é da Envelhece. Então, ele tem uma proposta bem legal, que é sem sulfatos, parabéns e cilipone. Só que, porém, tanto eu quanto o meu marido testamos e não gostamos, porque ele deixa o cabelo, assim, com aspecto sujo, sabe? Você lava o cabelo todo direitinho, mas ao secar, deixa o cabelo como se estivesse sujo. E realmente sujo o cabelo muito mais rápido. O cabelo fica... não fica limpo. Não fica limpo direito e não fica legal no meu cabelo. O meu cabelo é um cabelo liso e o cabelo dele é um cabelo cachado. Vocês vão ver a foto do cabelo dele aqui agora, pra ele entender qual é o tipo de cabelo cachos dele. E a gente não gostou desse produto, porque ele realmente deixa o cabelo com aquela aparência de sujo. Então, não foi legal, tá? Desse produto a gente não gostou. Agora, um produto que eu realmente detestei e detestar foi esse daqui da Ola. Pelo seguinte fato, ele é muito cheiroso e a proposta dele é excelente, mas ele não deu certo. E pelo que eu vi, não foi só comigo, tá? Além do meu marido também não der certo, algumas outras amigas minhas blogueiras também não gostaram desse produto. E eu vou dizer por que que eu não gostei. Ela é que diz que a Comigo Ninguém Pode, que seria 5 produtos em 1. Shampoo, condicionador, creme de pentear, hidratação e finalizador. Só que ele deixa o cabelo também sujo. Ele não deixa aquela proposta de cabelo limpo. Então, com o shampoo, ele não limpa nada. Sobre o condicionador, ele é tão fraquinho que ele não sela muito bem as cutículas do cabelo. Então, tá bem, não serviu pra nada. Como creme de pentear, eu não achei que ele desembaraça o cabelo. Então, pra mim também, não serviu pra nada. Agora, como finalizador, que seria os olhezinhos, né? Seria dar uma finalizada no cabelo. Ele é um produto até que serviria. E o cheiro dele é maravilhoso. Realmente, é um cheiro maravilhoso. O cheiro dele é muito bom. É uma coisa que quando você cheira, você fala Nossa, eu quero, quero levar esse produto porque ele é muito cheiroso. Porém, ele não cumpre a proposta e isso realmente foi muito chato. Pra não dizer que eu não usei, eu vou mostrar pra vocês. Eu usei bastante do produto. Deixa eu focar aqui pra vocês. E depois que eu usei, meu marido usou umas duas vezes também e não gostou. Ele não gostou primeiro porque o cabelo dele é cacheado e puxa muito produto. E ele achou que, tipo, não tem economia nenhuma. Porque até que na embalagem diz que o seu bolso agradece. Só que ele achou que no caso dele não ia ter economia porque o cabelo dele é cacheado e vai metade do produto. O meu cabelo que é liso não vai tanto, mas o dele vai. Outro ponto negativo dele é a embalagem. Ele é um produto pra substituir o shampoo. Aí você tá lá lavando, o teu banheiro é pequeno, você tem que abrir isso aqui. Já não tem aonde botar, já não tem aonde apoiar, tem que virar a mão. Enfim, eu preferia que fosse um tubinho parecido com esse daqui, né? Pra te facilitar essa ação. Porque pra gente era um tormento realmente ficar tirando esse produto daqui. Sem contaminar o produto e estragar o produto depois de falar, enfim, com o produto contaminado e estragar. Então essa não era a nossa intenção. Mas com o finalizador ele realmente é muito bom. Porque ele é muito cheiroso. Então você sai e fica todo mundo falando Nossa, que cheiro é esse e tal, tá cheiroso e tal. Mas só por isso. Então eu tô usando ele como finalizador quando eu vou pro in-evento. Alguma coisa muito legal que eu quero aí marcar bem o meu cheiro. Aí eu tô uma pingada nele, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido ou descurtido. Eu não sei como falar agora desse vídeo. Porque eu nunca fiz um vídeo de coisas que eu não gostei. Mas deixa seu comentário aqui embaixo. Se você usou algum produto e você gostou desse produto. Também comenta aqui embaixo que eu quero saber um pouquinho disso. Quero saber o que você achou, a sua opinião. Porque pra mim a opinião de vocês também conta, não é só a minha opinião. Oi? Não esquece de me seguir nas redes sociais Arroba Roqueira e Vaidosa Instagram, Snapchat Roqueira e Vaidosa Facebook Roqueira e Vaidosa Tudo bem é Roqueira e Vaidosa, é fácil mexer. Até a próxima. Se inscreve aí. Tchau! Tchau!